E aí, você quer aprender como é que você faz esses risquinhos, essas perninhas fofinhas pelo Clarodral 2020? Se a sua resposta foi sim, fica comigo que hoje eu vou te ensinar. Muito bem, no vídeo anterior eu te ensinei como é que você faz isso pelo Clarodral X7, que particularmente é o Clarodral que eu mais utilizo e eu gosto bastante. Mas eu sei que existe o X8, o X9, o X10 e até o 2020, certo? E hoje a versão mais atualizada, quando eu estou gravando esse vídeo, é o 2020. Então tem muita gente perguntando como é que faz. Por quê? No Clarodral 2020 teve uma mudança. Lá no Clarodral X7 é inserir caractere. Se você não assistiu essa videoaula, recomendo que você vá lá e assista. Estou deixando o card passando aí para você ir lá e conferir. Beleza? Aproveitando também, lá naquele vídeo eu falei, Eu prometi que a hora que nós alcançássemos a nossa meta de 200 likes, iríamos estar liberando o alfabeto. E já estamos muito próximos. Se eu não me engano está 167 likes. Provavelmente quando você for assistir esse vídeo já vai ter batido a meta. Então, se você quiser esse alfabeto, vai lá e vai estar na descrição. E para este vídeo, eu tenho uma coisa muito melhor. Eu vou estar liberando o alfabeto com várias estampas que você está vendo agora aí. Só que eu achei que a meta estava muito fácil, 200 likes. Então, como isso aqui tem estampas, tem mockups, e eu quero te ajudar a você vender mais. E esse é o propósito da Arte na Prensa, simplificar a sua vida e te ajudar a você vender mais. Eu quero 500 likes nesse vídeo. E eu sei que juntos a gente consegue. E para isso, eu preciso da sua ajuda. Já deixa o seu like agora nesse vídeo aí. Comenta, valeu a Arte na Prensa. E também, compartilha. Isso é muito importante. Você precisa compartilhar esse vídeo com muitos grupos de sublimação no Facebook, Telegram e WhatsApp. Somente assim a gente vai alcançar essa meta de uma maneira muito rápida. Está interessado nessa estampa? Então vamos lá, conto com vocês. Beleza? E se você não é inscrito, já se inscreve no canal também aí, ativa a notificação para você não perder nada aqui do nosso canal. Ok? Bom, vamos lá. Vou te ensinar como é que você faz isso pelo CorelDRAW 2020. Eu já estou com o programa aberto, CorelDRAW 2020. Essas são as estampas que a gente vai liberar no CorelDRAW. Você estava vendo os mockups agora. E vamos lá. Então eu vou abrir um novo documento. Arquivo novo. Beleza. Vou selecionar o tamanho A4 aqui certinho. Nessa vídeo aula, inclusive, vou te ensinar até como é que você baixa aquela fonte que eu falei no vídeo anterior. Que é a fonte Gabriela. Certo? Gabriela. Dois L's, fontes. Beleza. O site é o da fonte. Então eu estou te ensinando, caso você seja novo aqui no canal, novo na sublimação e ainda não saiba como que você baixa uma fonte. Então existem fontes que não vem junto com o seu CorelDRAW, não vem junto com o seu pacote do Windows. Como essa daqui. São fontes especiais. Então você tem que baixar ela. Tá bom? Então você escreve o nome da fonte e escreve aí no Google que vai aparecer. Esse site é muito bom. Da fonte. Clica em Downloads. Beleza? Ele geralmente vem a um arquivo compartilhado em RAR. Geralmente vai para a pasta de Downloads. Mostrar a pasta aqui. Você extrai isso daqui por uma pasta. Extrair para e o nome da pasta ali. Beleza? Então vai aparecer aqui. E é muito simples. Você clica no botão direito em cima da fonte e clica em Instalar. No meu caso já está falando que eu já tenho. Então eu vou instalar novamente e não tem problema nenhum. Instalou. Beleza. Então a gente vai aqui para o nosso AeroDRAW. Agora eu vou fazer com o meu nome. Por exemplo. Certo? Então beleza. Lembra que lá no AeroDRAW X7 eu te ensinei qual era o atalho. Era o Ctrl F11. O atalho não muda. Aqui também é o Ctrl F11. Só que ao invés de chamar Caractere. Aqui se chama Glyphos. É este nome mesmo. Glyphos. Então é a última opção do menu. Clica nele ou aperta o atalho Ctrl F11. Está selecionado Arial. E aqui você vai ter que procurar Gabriela. Está aqui. Aqui é o nome da fonte. Beleza? Ah, é importante a gente mudar aqui a fonte de Arial para a Gabriela também. Está aqui. Beleza. E agora a gente precisa da letra J para o lado esquerdo. Vamos dar uma olhada aqui com a perninha. A Jate falou que é bracinho. Aí fica seu critério. Eu chamo de ristinho também. É o J do lado esquerdo. Inclusive parece que está estranho. Vamos dar uma olhada. Não, está certo. Dessa maneira. Agora eu preciso do N também. O N do lado direito. Olha, é muito simples. Então você apaga a primeira letra e a última. E dá dois cliques ali. Vamos, sei lá. Vamos tentar fazer com a arte na prensa. Vamos dar uma olhada. Serão dois A. Vamos aumentar. E assim você vai fazer também. Você vai treinar, ok? Então vamos selecionar a fonte de Gabriela. E vamos lá. Vamos apagar o primeiro A. E vamos procurar ele aqui. Dá dois cliques. E aqui também dá dois cliques. Só que é para o outro lado. Assim. Certo? Então assim, gente. Está super em alta isso daqui. Super em alta mesmo. Então isso ajuda aí. Você está vendendo uma caneta com valor agregado maior. Como eu te mostrei no outro vídeo. Tem gente vendendo na EOSET por R$36. Se o seu concorrente vende caneta R$19,90. Desculpa com a minha sinceridade. O problema é dele. Se concentra em você agregar valor ao seu produto. Imagina só essas estampas que eu te mostrei aí. Que eu vou estar liberando gratuitamente. Quando a gente alcançar essa meta de 500 likes. Nesse vídeo. O quanto isso vai gerar valor. Para você. O quanto essas estampas vai ser bonita. Você não pode vender por R$19,90. Tem que vender no mínimo R$29,90. E agora. Pelo que está acontecendo aí. Por causa do Covid. Do Covid. As estampas estão super caras. Então a gente tem que valorizar o nosso produto. Senão a gente vai ter que fechar as portas. E é óbvio que isso a gente não quer que aconteça. Certo? Vamos fazer mais um para a gente treinar aqui. Vamos escolher o nome. Vamos colocar a fonte de abriela. Certo? E vamos procurar aqui. A letra P. E o A. Dessa maneira. Tinha. Uma dúvida que eu tiveram entre os assinantes. É que a pessoa achou que. Por exemplo. Se você vir aqui e editar. Tipo colocar. Sei lá. Colocar aquela letra aqui. A perninha vai vir automaticamente. Não vem. Não vem. Toda vez que você precisar pôr esse ristinho. Você tem que adicionar esse glifo. No quadradoral 2020. Se chama glifo. Certo? Você tem que vir aqui e adicionar. Ele não é uma fonte que automaticamente. Ele vai escrever a inicial. E a letra final. Porque tipo assim. Imagina assim. O quadradoral não vai adivinhar quando começa e termina a palavra. Entende? Não tem um banco de dados. De palavra. Um dicionário aqui. Certo? Bom. Eu acredito que. O que eu tinha pra te ensinar hoje. Era isso. Se você não é inscrito no canal. Se inscreve aí. Ative as notificações. E bora compartilhar esse vídeo aí. Muito. Porque eu tô muito ansioso. Pra compartilhar essas estampas aí com você. Uma outra coisa. A gente também tem um grupo no Telegram. Que a gente sempre tá passando novidade lá. E postando quando que vai lançar vídeo novo. E o pessoal interage é bem legal. Vou deixar tudo aqui na descrição. Beleza? Um grande abraço. Fica com Deus. E até a próxima. Valeu! Mas quando eu calo, ele me fala pra eu prosseguir. Se desanima, ele me diz que ele estou aqui. Vai chegar a sua vez. Não te esqueci. Pode confiar em mim. Aquilo que eu tenho preparado pra você. A sua imaginação não consegue prever. Olha.